Sempre que amo, escuto alguém me dizer Você vai sofrer Mas eu não ligo pra nada e quero amar, amar e sofrer Estou novamente amando e sei desta vez nada vai mudar O meu coração não entende que eu devo parar de amar Eu amo e sigo pensando Que é lindo amar sem segredo Eu não tenho medo Eu amo e sigo pensando Que é lindo amar sem segredo Eu não tenho medo É longa uma caminhada quando não se encontra alguém Para amar Depois que o amor acontece O mundo parece ter outra dor Estou novamente amando e sei desta vez nada vai mudar O meu coração não entende que eu devo parar de amar Eu amo e sigo pensando Que é lindo amar sem segredo Eu não tenho medo Eu amo e sigo pensando Que é lindo amar sem segredo Eu não tenho medo Eu amo e sigo pensando